Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal de Finanças e Investimentos pra você. E aqui no nosso quadro de sábado, sabadão, né, de manhã, que é o quadro Pergunte ao Bona, hashtag Pergunte ao Bona. Então você vai nas minhas mídias sociais ou aqui mesmo nos comentários aqui desse vídeo, faz sua pergunta, coloca a hashtag Pergunte ao Bona, que eu vou selecionar algumas pra responder em vídeo pra você, beleza? Bom, antes de ir pra pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever no meu canal e marcar o sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. A dúvida de hoje é sobre Previdência. Vamos lá, é o senhor Aldenor Alves, né, ele faz a pergunta seguinte. Olá, senhor André Bona. Ó, o senhor não precisa me chamar de senhor, fica à vontade, pode me chamar de qualquer outra coisa, não precisa me chamar de senhor. Boa noite. Por favor, tire minha dúvida, tenho duas Previdências privadas com vencimento em 2019, uma VGBL e outra PGBL. Pretendo fazer muitos aportes nesses dois anos que falta para terminar. As duas não têm mais taxa de carregamento e têm uma taxa de administração de 0,8% ao ano. Acredito que estou fazendo um excelente investimento. As duas têm taxa de 10% de IR no final. A minha dúvida é, em qual das duas devo fazer os aportes extras, já que uma tem IR sobre os juros e a outra tem IR sobre o montante total, já que eu faço a declaração completa de IR. Excelente pergunta. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre essa sua questão. Primeiro, se você tem uma Previdência com a taxa de administração de 0,8% ao ano, essa é uma boa taxa de administração. Realmente me parece que você tem um bom produto, tá? Comparando Previdência. Um ponto que você colocou aí é que você tem a taxa de IR de 10% nas duas. Só se atente a um detalhe. Se você tem essa taxa, significa que você escolheu o tratamento tributário no regime regressivo, né? Onde ele vai diminuindo conforme o tempo. Você só tem que ter uma atenção. Cada aporte tem o seu prazo, tá? Então o aporte que você fez há mais de 10 anos, ele já tá na alíquota de 10%, perfeitamente. Mas o aporte que você fez no mês passado tá na maior alíquota de 35%, tá? Então cada aporte tem o seu prazo. Então, obviamente, depois que você juntar o recurso todo, dependendo da forma como você for fazer, ou resgatar periodicamente, parte do valor e tal, pode ser que você vá resgatando primeiro os mais antigos e vai se manter sempre nesse 10% de IR. Mas isso é uma outra conversa. Mas a sua dúvida sobre o que eu faço, se eu coloco na VGBL ou na PGBL? Na PGBL você vai ter a possibilidade de descontar até 12% da sua renda bruta anual da base de cálculo no imposto de renda. Então você vai ter um benefício agora, na hora que você faz o aporte até o final do ano, e já pra ter o benefício em abril do ano seguinte, na hora que você for fazer a sua declaração de ajuste anual. Então você vai ter um benefício ali, tributário rápido. Porém, como falta pouco tempo também, esse benefício não vai ser tão significativo, tá? Então se você quiser simplificar, talvez você poderia pensar na possibilidade de concentrar tudo no VGBL, porque agora já a diferença de antecipação de IR já não vai ser tão significativa. Então talvez você pudesse pensar nesse caso. Mas caso não tentar extrair o melhor de tudo, valeria a pena você fazer os aportes até 12% da sua renda anual no PGBL e o que passar disso você faz no VGBL, porque aí acima de 12% você não tem o benefício fiscal. Então não vai adiantar nada você fazer, perfeito? Então nesse caso você poderia usar o VGBL no que excedeu 12% do equivalente à sua renda anual, tá? Então, resumindo, se você faz a declaração completa, até 12% da sua renda, o que você aportar até 12% da sua renda anual no PGBL, você usa o benefício fiscal. Se você aportar 15%, esses três você não vai usar e na hora que você resgatar o imposto vai incidir sobre total. Então não vale a pena. Então é o seguinte, faça no PGBL, a ideia seria, faça no PGBL até 12% da sua renda anual e o que passar disso você faz no VGBL. Essa, a meu ver, me parece que seria uma coisa que você deve considerar para a sua decisão. No mais, acho que uma previdência com a da 0,8% ao ano é uma boa taxa de previdência, tá? É uma taxa competitiva no mercado e de fato me parece que você tem bons planos aí. Beleza? Então, essa foi a dúvida aí de previdência que a gente recebeu hoje. Então se você também tem sua dúvida, hashtag Pergunte ao Bona, coloque aqui na área de comentários, coloque no Twitter, no Facebook, coloque nas minhas mídias sociais todas, que eu vou selecionando algumas para todo sábado colocar aqui uma resposta, né? Para você pensar melhor sobre aquela dúvida que você tem e que você possa tomar a decisão mais adequada para as suas necessidades. Beleza? Então é isso, gostou do vídeo? Clica no mãozinha para cima aqui na joinha, inscreva-se no canal, tem um sininho também que você marca para receber as notificações de cada novo vídeo que eu postar e também vai aparecer uma bolinha aqui, né, que você pode escrever e não se esqueça de ir no blog de valor.com.br para fazer, se inscrever no meu blog e receber as dicas também por e-mail de investimento que eu mando. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.